Então pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo Como eu arranjei um Ibiza para fazer uma review agora durante a semana Resolvi ligar ao nosso amigo Hugo que estava cheio de saudades de um Ibiza Então falei com o dono, o dono autorizou e fui buscar o Hugo para dar uma volta no Ibiza para o homem Relaxar que ele gosta de torque em baixas Isto já é alta cedo Já é alta cedo o homem está todo contendo Fiquem aí, façam já aí bueda likes, bueda de suscrições e bueda de cenas Que o homem vai reviver o tempo do diesel Até já! Então vá, ainda tu lembras como é que é? É mais ou menos Bem só dá aqui uma voltinha devagar só para... Sabes o que é que o dono do carro me disse? O que? Deem-lhe gás à vontade que o carro foi feito para dar gás Só dá uma voltinha primeiro para... Só dá uma voltinha primeiro para... É que os donos dos carros são piores que eu Eu quero estimar, o carro não é meu e tal Não, não é... Pau! 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 Só off! É off trancado! É sempre... Trancado... É off trancado! É logo o torque, né? Torque! Torque diesel! Não engana! Adoro, 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 adoro... O torque diesel não engana! Adoro, eu não estou a falar muito que eu... Prontos bem... Não estou a falar muito porque eu estou aqui só a dar uma olhinha. Estás a reviver? Estou, estou. Puxa lá aí de segunda. Uma segundazinha de baixas. De baixas como tu gostas. Uma segunda a sair às 1500. Ora, segunda 1.5. Para. Isto é que é boost. Muito bom. Tem sempre força o carro, não tem? Está a ver? Está a ver? Só eletrónica. Só repro. Só repro, linha e escape. Está muito bom. Olha lá. Quinta, nem vão ter sexta. Tem carros à frente. Muito fixe. Está ou não está? Está brutal. Está brutal, meu. O carro está muito bem. Está muito, muito, muito bom. Isto tem um binário, pá. Carros a gasólio, o binário é muito forte. Carros a gasolina e a gasol, o torque. É a rotação. Carros a gasolina e a rotação. Carros a gasol é o torque ali em baixo. Tu arrancas em segunda aqui às 1500, como tu viste. Tens logo o peito. Tens logo o peito todo dado. O teu, arrancas às 1500 em segunda. Não se sente nada, é normal. Não se sentes nada. É mesmo assim, não se sente. Já tinha saudades desta a branca. Abranda lá. Vai desmentar o carro a sair de primeiro. Primeiro. Primeiro a andar e carrega-lhe uma primeira. Olha lá. Segunda a patinar. Falhei uma. Está mal? Falhou, mas ficou desengatado. Não deu perigo. Não, achas isso? Fiminho, sempre presente. Sempre presente. Muito bom. Muito bom. Deu para matar o bicho? Deu para matar o bicho. Quem é, amigo? Quem é, amigo? É o Yuri. É o Yuri, o dono do carro. Foi um porreiraço que disse. Vai sim senhor. O dono do carro foi um porreiraço. Puxa, então à vontade. O carro foi feito para isso. Ele é pior que a gente. O carro foi feito para andar. E com o rapper foi feito para andar. Mais. 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 Bem pessoal, foi isto. Espero que tenham gostado aqui do vídeo do Hugo. A matar as saudadinhas do diesel. A matar as saudadinhas do diesel. A matar as saudadinhas do diesel. Vá, só mais uma segundo. Uh, só um voo. A veia do diesel continua cá. Continua cá. Nunca há de sair. Fiquem bem. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Subscrevam. Subscrevam. Partilhem. GÁS! Está lá onde andaste desta vez? Não, desta vez não. Já não foi força. Também não me tinhas dito nada. Não. É. Não. Mas tehpoundexto. A partir da Exodus diariamente, Obrigado.